Olha, nunca se falou tanto sobre a importância da prática regular de atividade física. Mesmo com as academias fechadas, atenção TP, ajudando, não é de TP? Mesmo com as academias fechadas, as pessoas estão tendo que se virar para fazer atividades físicas. Vamos dar uma olhada. Praticar atividade física é importante para manter corpo e mente saudáveis, longe de várias doenças. Fazer algum esporte ou uma simples caminhada deixa o organismo mais protegido. Em tempos de pandemia, nunca se falou tanto sobre a importância da prática regular de atividade física. Um estudo relaciona os benefícios dos exercícios com a recuperação da Covid-19. O grande benefício do exercício físico se correlaciona diretamente com a contração muscular propriamente dito. A contração muscular, o músculo, tem sido cada vez mais tido como um órgão endócrino. Quer dizer, secretas substâncias, não só capazes de atuar na própria musculatura, mas como em órgãos e tecidos alvo. Atua à distância. Essas substâncias têm um caráter anti-inflamatório muito significativo. A Covid é recente e muitos dados analisados são de doenças respiratórias conhecidas pelos médicos. Essas informações já foram suficientes para comprovar que se manter em movimento é o melhor remédio para qualquer doença. A atividade domiciliar, ela mantém essa certa estabilidade imunológica, mas é também fundamental dizer que ela tem um papel de extrema importância para essa estabilidade psíquica. A Rafaela e o Telger não tiveram Covid, mas a preocupação com a saúde é prioridade. Todos os dias, às seis da manhã, o casal inicia a rotina de exercícios em casa. Tudo teve que ser adaptado, já que a academia onde treinam está fechada. A importância realmente é pela nossa saúde, até pelo fator de a própria imunidade, o nosso fator emocional. Então a gente pôde adaptar dentro do espaço do que foi possível aqui para a gente, a nossa casa, para a gente não parar, para a gente dar sequência, para a gente seguir em frente. O lado bom é que um incentiva o outro, para que o condicionamento dos três anos de crossfit não fique para trás. Em casa, eles ainda têm a companhia da pequena Mini. Os exercícios ajudam o casal a manter a saúde em dia com qualidade de vida. A gente acaba demonstrando essa questão, eu comento com alguns pacientes, né? Falaram, hoje eu treinei, a gente, mas como está treinando em casa? Estamos treinando em casa, o professor mandou o treino e aí eu comento com eles, então é um momento de interação e deles verem que a gente está seguindo a nossa vida normalmente. Marido e mulher recebem orientação à distância do Ricardo. Sem poder receber ninguém no espaço, especialmente preparado para os alunos, o jeito foi improvisar. Para quem está em casa não desanimar, o Ricardo grava a sequência de vídeos em caminho aos alunos. Essa foi uma forma que ele encontrou de manter todo mundo incentivado e praticando a atividade física. Os vídeos são explicativos, mostram como os movimentos devem ser realizados. A decisão de gravar os conteúdos veio da preocupação em manter os alunos ativos em casa. É uma das melhores maneiras preventivas a qualquer tipo de doença, né? Ela contribui bastante nisso daí porque fortalece o nosso corpo, fortalece o nosso sistema imunológico. Então é de fundamental importância, mesmo com as dificuldades, a gente está praticando atividade física. Então é de fundamental importância, mesmo com as dificuldades, a gente está praticando atividade física.